E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô muito de boa, se tem uma coisa que eu tô, é de boa. E galera, faz muito tempo, mano, que eu não trago um daily vlog aqui pra vocês no canal, mano, muito tempo mesmo, mano, faz tempo já, hein, velho? E galera, hoje eu vou trazer pra vocês, novamente, o que que eu vou tá aprontando hoje, mano? Eu tô aqui em casa, fazendo autos nada, tá ligado? Autos nada mesmo, e eu vou lá agora, lá na casa da Break, pra fazer um test drive, né, um test ride, sei lá, test ride é moto, né, test drive é carro, é, test drive. Na Audi é S5, na Audi lá é forte, mano, e nesse meio termo aí, eu vou filmando alguma coisa pra vocês, vou mostrando aí o que que eu tô fazendo, o que que eu tô aprontando, beleza? Galera, se você gosta, mano, que eu trago daily vlog aqui no canal, que eu trago esse tipo de vídeo, nesse formato, mano, vamos deixar o like, de uma vez eu pedi 50 mil likes, bateu tranquilo, então, dessa vez, eu vou pedir pra vocês 80 mil likes, cês conseguem, mano? Carimba o dedo no like, beleza? Óbvio, moleque. Deixa like no vídeo, igual esse avião faz barulho, mano, beleza? E galera, também deixa comentário aqui abaixo, porque, mano, tem muita gente comentando coisa de mendigo embaixo, tá ligado? Pedindo like, pedindo inscrito, e eu acabo não vendo o comentário de vocês que vocês querem, então, mano, deixa o comentário aqui, mano, deixa sugestão, deixa ideia, deixa o que que você achou, deixa a sua opinião, que é muito importante, mano, eu leio tudo, velho, não tô mentindo, beleza, mano? Então, mano, não esquece, agora, mano, deixa eu sair aqui de casa, porque aqui dentro de casa, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente não vai produzir vídeo pra vocês, não vai trazer absolutamente nada. Então, galera, não preciso falar nem mais nada, né, mano, vamos que vamos, mano, porque, vixi, sei lá pra você, mano, não deve ficar dentro de casa, essa casa aqui, vixi, casinha pequena, mano, você fica louco dentro de casa, a minha casa, ela tem só esses dois corredores, minha casa é grande, moleque. É, mano, são 021, fi, vai, beleza. Então, galera, vou pegar o XJ aqui agora e vou lá na casa, o Portuga também falou que queria gravar um vídeo com a XJ, dando rolê, eu vou emprestar pra ele, né, mano, moleque, gente boa. Só que antes, eu preciso comer alguma coisa, porque até agora eu não comi nada, nada, nem almocei, mano, e minha mãe, ela viajou, ela foi pra minha antiga cidade, ela foi lá na casa dos meus parentes lá, mano, e eu acabei ficando sem rango, então, mano, eu vou comer alguma coisa por aí, beleza? Boca foi feita pra comer, galera, comi, mano, nossa, comi pra caramba, velho, tô até meio mole, e acabei de chegar aqui na casa, eu vou lá com o Portuga no Jardim Botânico, que ele vai gravar um vídeo com a XJ, você tá preparado, fi, pra tanta potência? Lógico, tô com o aldeão aqui, a nossa aqui é potente. Você vai sentir o drama do berro, da xoxota 6. Ah, quero só ver, então. Vai, vamos. Vamos lá, vamos testar isso aí, o Portuga vai dar um olhinho da moto, ó. E berra mesmo, fi, até que tem um barulhinho. Galera, vamos lá, já eu volto com vocês, beleza? Galera, acabei de chegar aqui no Jardim Botânico, o Portuga vai testar a XJ, mano, cuidado, hein, fi. Coitado, hein, não vai empinar em primeira marcha. Tá louco, não sei nem empinar, não vou brincar com isso não. Sem empinar, você empina em segunda. Eu não sei empinar. Não, mas você pode aprender, vai. Tá louco? Se você for uma assim, eu morro. Oh, my God! Vai, moleque, acelera, estica. Você é louco. Vocês veem mais ou menos o jeito que a moto faz barulho, mano, ele tá lá longe, já tá longe, dá pra ouvir, mano. Olha ele subindo, se liga, olha o barulho dele subindo, mano. Vai lá. Você é louco. Mano, minha moto tá brava, hein, tio? Tá invocada mesmo. Eu vou fazer aqui a visão de quem me vê passando. Eu vou descer com a moto e vou subir. Vocês vão ver, mano. O Portuga, ele anda mais de boinha e tal, né, mano? Eu não, né? Vocês tá ligado que eu sou o louco da cabeça, né, tio? Porque é 0,21. Vocês vão ver. Lá vem ele de novo. Mano, olha lá. E aí, dá pra brincar ou não? Vou, vou, isso aqui... Eu tô nervoso, velho. Não pode ser um negócio desse, eu me mato. Galera, igual eu falei pra vocês, agora eu vou descer e vou subir com a moto só pra vocês verem o barulho que é ela de longe nessa descida aqui, ó, porque é uma descida muito extensa. É uma retona, entendeu? E dá pra ouvir de longe, mano. Dá pra ouvir muito de longe. Eu só não sei se vai pegar bem no áudio da câmera, mas eu vou tentar, beleza? Agora eu vi que parece que eu tava andando com uma 150, não com uma XJ6, porque ele andou totalmente diferente de mim, trocou as marchas certinhas e eu cagando em tudo. Olha ele subindo lá. Isso é louco, rapaz. E aí, eu tô nervoso. E aí, eu tô nervoso. E aí, eu tô nervoso. E aí, Português, é da hora ou não? Da hora. Totalmente diferente de eu andando. A tiazinha, você passou ali, ela tampava os ouvidos assim. Senão eu fico surdo, né? Beleza, galera? Galera, vocês viram aí o barulho que é a moto andando, né, mano? Agora o Português vai sair com o áudio aqui, que ele vai fazer um testezinho. Qualquer hora, eu vou trazer um vídeo andando nesse áudio pra vocês. Vocês vão ver, mano. O Edu ia vir, ele acabou nem vindo, mano, que ele vai viajar. Vocês sabem o jeito que ele é, né? O cara posta três vídeos por dia, né, mano? Daí ele foi adiantar os vídeos dele, né, mano? Porque senão ele ia embaçar pra viajar. Tem que adiantar os vídeos. Eu também tô ficando desse jeito. Pra me postar todo dia pra vocês, dá trabalho, mano. Vai, Português, estica aí. Vamos ver esse berra troço também. Vamos ver esse berra, vamos ver se ele não viu o barulho. Mais ou menos. Só não vai desengatar e sair em cima da moto. Vamos só ver isso, rapaziada. O jogo saiu meio calmo, galera, que ele não tem muitas manhas assim do carro, sabe? Aí ele saiu mais de boa, mas o barulho ali sai fincado, mano. É um esquema ali naquele carro que é de controle de tração, que você pode acelerar no último e soltar, mano. O negócio sai, mas sai fincado, né, vai sair igual um foguete da NASA o carro. Já pode ser apreendido, que tá com o sapamento errado, regular. Tá sem a rabeta. Esse aqui já dá... Esse ali é da corrente. Esse aqui já dá apreensão, porque também está sem a rabeta. Já estava indo já, só desceu aqui e subiu, já estava indo, só estava expirando fundo aqui mesmo, porque aí nosso negócio não é vir igual o pessoal, vem aqui pra ficar empinando, ficar descendo, entendeu? Só veio e subiu mesmo pra gravar o negócio ali e já estava indo embora já. É, não, é, eu tô explicando pra ele a situação, tipo assim, não tá aqui pra ficar fazendo treinos, negócio. Vai levar ali de lá no autódromo, né, naquele retorno do autódromo. É que eu vou dar uma chance, uma só. Se vocês irem embora, se eu ver vocês de novo aqui, dá pra levar pra eles os dois. Vai embora agora. Isso aqui, ó, dirigir ameaçando a vida de pedestres. Dá um monte de fundo, vocês, cara, vocês vão perder a carteira. Também gosta de motos, tem motos, assim, de carro, tudo tudo. Mas, rapaziada, aqui não é o lugar. Então, motos vão lá, tem dia de brincar, vai lá, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas aqui não, aqui vocês vêm. Você consegue dormir, se uma hora me corre uma criança lá e corre na frente, no carro se atropela, o que você vai viver a sua vida depois sem fazer uma bagada mesmo? Não, o senhor, o senhor tá certo. Vai, vai, vai embora. Tirou, por favor. Você é louco, mano. Perimelhante. E eu, perimelhante, só não. O cara quer aprender sua xj? Galera, eu não sei como ficou o vídeo aí, porque eu estava esperando o Portugue terminar o vídeo com o Aldi e no que eu estava sentado, eu pego a polícia e apareceu, né, mano? E daí eu coloquei pra gravar, entendeu? Daí agora a gente já voltou aqui na casa. E aí, Portugue, você passou um gelinho ou não? Não, não. Não, até me ligou. Eu achei que só, eu achei que eu ia ver sua Aldi no guincho. Nossa, quando ele falou assim, eu vou chamar o guincho, eu falei, meu Deus do céu, ele vai me matar, ele vai me esquartejar, o Aldi dele vai estar no guincho lá, eu até tinha uma fotinho que mandava pra ele, mas o cara não ia viajar, não ia viajar, não ia lá não. É, ia ficar lá já, né? Já ia ter onde guardar, né, Edu? Tipo assim, galera, como a gente estava fazendo uns testes ali, da visão de quem está passando e o Portugue tinha dado uma volta na minha moto, minha moto ela faz muito barulho. E, mano, acabou incomodando o pessoal lá, velho, o pessoal, tipo assim, não curtiu, sabe? Não curtiu. E por causa disso, a gente acabou, mano, tomando essa bronca aí. Pelo que eu ouvi lá, ele falou que ia dar multa pra gente, eu acho que com certeza vai chegar multa, mano, meio difícil não chegar, né? Mas, mano, faz parte, né, velho? Quem nunca aconteceu isso aí? Vocês já viram aí no meu canal aí que direto, mano, documento fica mais lá no Detran do que lá em casa. Galera, já é final de noite, mano, acabei de chegar aqui em casa, comemos, pá, dando risada, voltamos, deu tudo certo, graças a Deus. No momento que a gente foi parado, a gente estava com o carro e a moto estacionado, entendeu? A gente não estava em movimento e o policial acabou liberando a gente, mano. Muito obrigado ao trabalho da polícia, trabalho bem feito aí, beleza? E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like. Vamos arrebentar o like, galera. Vamos fazer passar de 80 mil likes, beleza? Deixe seu comentário aqui abaixo falando se você gostou do formato desse vídeo, porque eu posso tentar trazer mais pra vocês, mano. Porque eu tenho um certo tempo livre agora em que eu posso gravar, beleza? Então, mano, é nóis. Tamo junto. Até a próxima e valeu. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.